Todos os povos, raças, tribos e línguas diante do trono fazendo uma festa ao rei. O mundo mais vencerá. Diante do trono 13, em Barretos, São Paulo, dia 17 de julho, no Parque do Peão, Entrada Franca. Que bênção, nós já estamos aqui em Barretos. Este era um dia tão aguardado por todos nós. Um dia que foi sonhado, mas um dia que temos orado tanto para que ele seja um testemunho do poder, do amor, da misericórdia de Deus, o nosso Pai. A cidade está sendo realmente assim invadida, se pudermos falar, pelas caravanas que estão chegando de todos os lados do país. Irmãos e irmãs que vêm com o coração, com o único desejo de celebrar uma festa a Deus, o nosso Pai. Às 18 horas, teremos então o início das gravações. Você que não está aqui em Barretos, não sei onde você está me assistindo agora, mas eu gostaria tanto de te pedir que você orasse, mas orasse e clamasse mesmo, para que hoje à noite os céus estejam abertos, para que a glória de Deus seja manifestada, para que a cidade seja impactada pelo poder da misericórdia do Senhor. Essa cidade que tem sido conhecida pela festa tão grande que ela celebra sempre, no mês de agosto, a festa do peão de boiadeiro. Durante uma semana, praticamente quase um milhão de pessoas chegam aqui, mas elas vêm com outro propósito. Nós estamos aqui com o propósito único de honrar e de glorificar a Deus, o nosso Pai. Por que isso? Há uma convocação. Deus tem dado, diante do trono, esse dom. Como explicar isso? Não tem uma explicação natural. Como juntar as pessoas? Como reunir multidões e multidões e multidões? É apenas pela bondade de Deus o Pai e dentro de um propósito, que é de exaltá-lo e de glorificá-lo. O CD que vai ficar pronto, o DVD que vai sair daqui, é um testemunho da misericórdia do Senhor. Um testemunho daquilo que Deus pode fazer e daquilo que Ele quer fazer. A Bíblia diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Barretos é conhecido exatamente pela festa, pelos rodeios, mas pelos animais, pelos bois, pelos cavalos, pelos peões. Mas hoje começa a ser conhecido também como uma cidade que abriga a glória de Deus. Os céus estão abertos sobre Barretos. E nós estamos aqui, orando e clamando, para que realmente o dia de hoje seja um marco não apenas para esta cidade, mas para todo o país. Que o nosso país seja inundado pelo favor de Deus. Que hoje, as orações que sobem aqui, milhares de irmãos estarão de mãos dadas. Os corações unidos, clamando pela nossa nação. Nós reconhecemos que está escrito em 2 Cronicas 7,14 Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Nós queremos ver a nossa terra curada. Este é um ano de definições políticas. É um ano muito especial. É um ano que queremos ver a intervenção de Deus colocando na presidência da república, no governo de cada estado. Queremos ver no Senado. Queremos ver os deputados federais, estaduais, realmente homens e mulheres que têm o temor de Deus em suas vidas. Queremos ver a nossa terra curada. Por isso que hoje, este evento que acontece aqui em Barretos é de uma singularidade tão profunda e tão gloriosa. E você que não está aqui, você deve estar clamando, orando, nos abençoando, invocando realmente a bênção do Senhor, para que tudo caminhe de uma maneira tão bonita como tem caminhado até agora. É verdade que as lutas têm sido grandes, mas o Senhor vai alcançando todas as vitórias, porque procuramos levantar aqui o nome dEle. A exaltação do nome dEle para a glória do nome dEle é que chegamos aqui em Barretos. Não temos aqui outro propósito a não ser este, de honrar, de exaltar e de bem dizer o Senhor. Como eu li a palavra, eu disse a palavra que fala, uns confiam em carros, outros em cavalos. Aqui em Barretos, muitos confiam nos cavalos, na sua força, como também na história bíblica. Alguns confiavam na força dos seus cavalos e dos seus carros. Mas há um povo, aquele povo que conhece o Senhor. A Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Hoje, o que estamos vendo aqui é o povo de Deus se reunindo, se ajuntando para celebrar o nome do Senhor e para fazer proezas em o nome do Senhor Jesus. Queremos ver, não apenas Barretos, mas queremos ver os céus dessa cidade abertas. E queremos ver daqui de Barretos, cobrindo o Brasil, a glória do Senhor. Ah, que tempo tão precioso este. Você que não está aqui, eu posso dizer que está perdendo em certo sentido. Mas mesmo daí, onde você estiver me assistindo, que você possa estar com o coração aqui. O coração voltado para esta cidade. O coração voltado para esta gravação. O coração realmente clamando, dizendo, Senhor, saia a nossa terra. Queremos ver a nossa terra totalmente curada, mudada, transformada. Queremos ver o povo brasileiro sendo um povo tão feliz. Não por causa disso ou daquilo outro, mas acima de tudo, pela confiança no nome do Senhor nosso Deus. Pela confiança naquele que nos ama, daquele que se revelou, daquele que se manifestou, daquele que veio até nós como Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor dos céus e da terra. O Senhor também de Barretos. Por isso, esse telefone que surge na sua tela. 3429-9550 é o nosso telefone. Ligue. Nós queremos conversar com você, queremos te ouvir, mas ligue também agora para orar por nós. Ligue. 3429-9550. Ligue para orar pela gravação aqui em Barretos. Ligue para nos abençoar, porque precisamos tanto da sua intercessão, do seu clamor e da sua bênção. E amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo canal que você me assiste agora, eu quero voltar e com o coração cheio das bênçãos do Senhor, proclamando a bondade, a fidelidade e a misericórdia de Deus, o nosso Pai. Até lá, debaixo da graça de Jesus. Amém. Amém.